Há pouco mais de um ano, eu acho que há pouco mais de um ano, nós conhecemos o Clube das Luluzinhas. É uma turma de mulheres que se juntaram para ajudar outras pessoas. Uma turminha maravilhosa. E agora descobrimos também que lá tem o Clube do Bolinha. É, foram crescendo, crescendo, crescendo e os homens resolveram agir. Falou, não, também não é só com as Luluzinhas, não. Tem que ter o Clube do Bolinha para ajudar as pessoas. E se uniram, olha que ideia maravilhosa. Bom, a nossa Viviane foi lá com o Juninho com as imagens e nós vamos mostrar aqui no Bem na Hora como essa turma cresceu para ajudar tantas e tantas pessoas que precisam. Vamos conferir. Nós estamos em Andradina e eu vou invadir agora um clube de homens. E as únicas mulheres que podem entrar para esse grupo são as Luluzinhas. É por isso que eu estou aqui vestida hoje de Luluzinha. E logo, logo você vai saber por quê. Vamos lá? Olá, pessoal! Posso entrar? Tudo bom? Boa tarde! Chega aqui, Renata. A Renata vai explicar para a gente por que esse clube, só as Luluzinhas podem entrar de mulheres. Como que nasceu o Clube dos Bolinhas? Bom, o Clube dos Bolinhas, ele nasceu por quê? Todo mundo conhece as Luluzinhas, né? Então, toda Luluzinha precisa de um Bolinha. Então, o trabalho braçal é dos homens, né, Vivi? Então, a gente precisa de uma ajuda. São quantos anos já de Luluzinhas? Agora, dia 24 de setembro, 28 de setembro, fez quatro anos já. E os Bolinhas foram em janeiro agora desse ano, né, que a gente sentiu essa necessidade, esse apoio. E os homens estão trabalhando firmes? É, tem que dar uns puxões de orelha de vez em quando, que homem é difícil, hein, gente? Meu Deus! A mulherada é mais agitada. A mulherada é, ponta firme, mas eles estão ajudando, sim. Sempre com essa necessidade de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo, né? Sim, arrecadando cabelo para aumentar a autoestima das mulheres, né, que passam por essa doença, né? E também arrecadando lacres para ajudar na compra dos materiais para o hospital. E o grupo só está crescendo? Sempre. Graças a Deus. Já entendemos que o Clube dos Bolinhas é uma versão masculina do grupo das Luluzinhas. A turma cor-de-rosa também continua fazendo boas ações de solidariedade, como já mostramos aqui no Bem na Hora, em 2017. Incentivados pela mulherada, os Bolinhas não se cansam de fazer o bem. Juntar lacres para doar ao Hospital de Amor, que trata pessoas com câncer em jales e barretos, é uma das boas ações. A minha parte é com recolher material. Os lacres, né, a gente arrecada os lacres e são enviados aos hospitais, aí eles vendem e compram materiais para os hospitais. Tem uma outra iniciativa dentro do grupo que você também participa, né? Sim, eu participo do transporte solidário, que, em razão do meu serviço, eu tenho uma facilidade maior de se deslocar para o município para levar os cafés até os hospitais. Então, eu faço esse trabalho aí também dentro do grupo, né, que é para facilitar o transporte das meninas, que elas arrecadam nos mercados, só que a gente tem que levar até o ponto final, que são os hospitais. No caso, a gente atende Três Lagoas, Jales e Aracatuba. Então, eu faço essa parte aí também. E tem muita gente aqui que gosta de envolver toda a família na solidariedade. O Rony veio e trouxe a família toda, tá? Porque a esposa é a Luluzinha, ele é Bolinha, o filho também é o Mini Bolinha. Por que você decidiu se juntar a essa corrente do bem? Olha, Viviane, o motivo de se juntar é porque o trabalho que a Renata faz é muito bacana, é algo que tem que ser divulgado, tem que ser amparado. E isso só mostra a união das pessoas, porque, na verdade, as pessoas querem ajudar. Mas, às vezes, falta você pedir. As pessoas querem ajudar, mas ela quer que você fale, explique. E as Luluzinhas, o Clube dos Bolinhas, essa união que tem, demonstra realmente para onde vai. Enquanto houver Luluzinhas e Bolinhas, o trabalho não para. No próximo bloco, vamos acompanhar algumas das ações desses voluntários, que estão sempre prontos para ajudar o próximo. Que tal a gente ver um pouquinho mais do trabalho desse Esquadrão do Bem, formado por Luluzinhas e Bolinhas? Incentivados pelas mulheres, os homens estão provando que também são sensíveis às necessidades do próximo. E, por isso, estão unindo forças para fazer o bem. Olha que coisa boa, vamos conferir. A reunião não é só para colocar a conversa em dia. Com o apoio das Luluzinhas, o Clube dos Bolinhas não mede esforços para fazer o bem. Nós, do Grupo dos Bolinhas, atualmente, em parceria com as Luluzinhas, estamos fazendo a arrecadação de cabelo para a confecção de perucas, para melhorar a autoestima das pessoas que estão fazendo tratamento de câncer nos hospitais que nós visitamos e que nós vamos entregar os cafés. No caso, atualmente, agora os homens também estão podendo doar o cabelo, que tem o nosso amigo Vinícius, ele doou o cabelo dele para nós e é uma grande satisfação. Vinícius, por que você decidiu fazer essa doação? Então, foi desde o começo, quando eu fiz uma promessa, no caso, ao concluir a minha faculdade, eu estaria doando o cabelo para o Hospital do Câncer. Então, como eu consegui terminar a faculdade, o cabelo está aí cortado. Se formou em quê? Engenharia elétrica. Olha que bacana! E esse daqui é o seu cabelo? Exatamente. Vai ser doado? Vai ser doado para o Hospital do Câncer. Muito bem! E aqui está a Angélica, que faz essas bolsinhas, esses chaveirinhos, né, Angélica? Me fala um pouquinho desse trabalho. Esse é um projeto de uma artesã, corre o Brasil inteiro, chama o projeto do Cabelo Amigo. Só ganham o chaveirinho, tem o da menina e dos meninos, quem doar o cabelo. Cada um ajuda como pode. Para seu edir, o importante é ser solidário com as pessoas que necessitam de auxílio. O trabalho da gente é muito importante, porque no meu caso, eu já trabalho com frete na cidade, entendeu? Eu tenho uma empresa de transporte e fui convidado pela Renata no começo desse ano, para participar desse grupo. Por quê? Muitas vezes ganham móveis, ganham as coisas, colchões e não tem como carregar em carro comum. E eu faço o frete solidário para ajudar as luluzinhas, entendeu? E agora a gente está indo para uma casa para fazer uma entrega, é isso? Isso. Eu já fui na casa das pessoas, né, buscar essa geladeira, esse fogão e agora vamos levar para o local onde vai ser doado. E o seu edir segue para mais uma missão de amor. Desta vez, o grupo vai ajudar uma família carente, que mora na zona rural de Andradina. Está aqui, então, a família que recebeu ajuda hoje, aqui do assentamento. Dona Maria, me fala um pouquinho dessa ajuda. O que a senhora achou? Nossa, muito bom ver o que eu estava precisando mesmo. Eu estava muito precisando disso. Eu estava muito sem, não tinha mais nada em casa e foi muito ótimo mesmo receber isso. E a senhora mora com quem? Eu e meu neto, Luiz Augusto. E a situação está difícil? Muito, está muito difícil. Está demais, está difícil muito. Então, toda ajuda que vem é bem-vinda? Bem-vinda. Alimentos, roupas? Com certeza. Toda a benção de Deus. Todas que vêm é bem, muito bom. E a senhora hoje está recebendo aí um fogão, uma geladeira? É, isso. Estou recebendo aí. Graças a Deus. Está bom, vixi. Está muito bom. Estou contente. Não tinha nada disso em casa? Não, não tem. Não tem agora que está tendo, né? É agora que vocês estão trazendo. O que a senhora tem a dizer a este grupo que proporcionou isso para a senhora? Ah, está de parabéns. É bom fazer o bem para o próximo, sim. Que é o que está precisando. O Brasil está precisando disso. É fazer o bem para o próximo. Os Bolinhas terminam a ação do dia satisfeitos, porque para eles, quem doa solidariedade, ganha em troca muito mais do que é capaz de oferecer. A gente fica feliz em poder contemplar com mais uma família, ainda mais eu que sou coordenador desse acampamento também. A gente sempre vem fazendo esse trabalho, ajudar o próximo. E o trabalho que a Luluzinha e os Bolinhas vêm fazendo é fundamental para atingir o objetivo de ajudar o próximo. E o trabalho que a Luluzinha faz a ser um bom para atingir o próximo.